Sejam bem-vindos ao canal MenteZen. Hoje nós vamos fazer juntos alguns mantras e perguntas de Axis para ajudar a destravar a sua vida. Esses mantras e perguntas são projetados para abrir a sua consciência, liberar bloqueios e permitir que você acesse mais possibilidades em sua vida. Então procure uma posição confortável, relaxe. Respire profundamente, soltando todo o ar. Solte o seu corpo. E sinta-se cada vez melhor. Agora vamos começar. Eu sou um ser infinito, criando infinitas possibilidades. Eu escolho ser totalmente eu, sem julgamento algum. Eu estou disposta a receber tudo o que o universo tem para me oferecer. Eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, o que eu escolho criar hoje? Universo, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Universo, o que é verdade para mim, além do que os outros me disseram? Universo, o que eu posso ser ou fazer diferente hoje para mudar minha situação? Universo, quais escolhas e possibilidades posso explorar agora para criar uma realidade mais expansiva? Universo, se eu não tivesse medo, o que eu escolheria criar ou ser? Universo, cria uma mágica na minha vida hoje, por favor. Universo, como pode melhorar? Você pode ser mais rápido, por favor? Eu sou um ser infinito, criando infinitas possibilidades. Eu escolho ser totalmente eu, sem julgamento algum. Eu estou disposta a receber tudo o que o universo tem para me oferecer. Eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, o que eu escolho criar hoje? Universo, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Universo, o que é verdade para mim, além do que os outros me disseram? Universo, o que eu posso ser ou fazer diferente hoje para mudar minha situação? Universo, quais escolhas e possibilidades posso explorar agora para criar uma realidade mais expansiva? Universo, se eu não tivesse medo, o que eu escolheria criar ou ser? Universo, cria uma mágica na minha vida hoje, por favor? Universo, como pode melhorar? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, eu sou um ser infinito, criando infinitas possibilidades. Universo, eu escolho ser totalmente eu, sem julgamento algum. Universo, eu estou disposta a receber tudo o que o universo tem para me oferecer. Universo, eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, o que eu escolho criar hoje? Universo, o que é verdade para mim, além do que os outros me disseram? Universo, o que eu posso ser ou fazer diferente hoje para mudar minha situação? Universo, quais escolhas e possibilidades posso explorar agora para criar uma realidade mais expansiva? Universo, se eu não tivesse medo, o que eu escolheria criar ou ser? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje, por favor? Universo, como pode melhorar? Você pode ser mais rápido, por favor? Eu sou um ser infinito, criando infinitas possibilidades. Eu escolho ser totalmente eu, sem julgamento algum. Eu estou disposta a receber tudo o que o universo tem para me oferecer. Eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, o que eu escolho criar hoje? Universo, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Universo, o que é verdade para mim, além do que os outros me disseram? Universo, o que eu posso ser ou fazer diferente hoje para mudar minha situação? Universo, quais escolhas e possibilidades posso explorar agora para criar uma realidade mais expansiva? Universo, se eu não tivesse medo, o que eu escolheria criar ou ser? Universo, cria uma mágica na minha vida hoje, por favor? Universo, como pode melhorar? Você pode ser mais rápido, por favor? Eu sou um ser infinito, criando infinitas possibilidades. Eu escolho ser totalmente eu, sem julgamento algum. Eu estou disposta a receber tudo o que o universo tem para me oferecer. Eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, o que eu escolho criar hoje? Universo, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Universo, o que é verdade para mim, além do que os outros me disseram? Universo, o que eu posso ser ou fazer diferente hoje para mudar minha situação? Universo, quais escolhas e possibilidades posso explorar agora para criar uma realidade mais expansiva? Universo, se eu não tivesse medo, o que eu escolheria criar ou ser? Universo, crie uma mágica na minha vida hoje, por favor? Universo, como pode melhorar? Você pode ser mais rápido, por favor? Eu sou um ser infinito, criando infinitas possibilidades. Eu escolho ser totalmente eu, sem julgamento algum. Eu estou disposta a receber tudo o que o universo tem para me oferecer. Eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, o que eu escolho criar hoje? Universo, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Universo, o que é verdade para mim, além do que os outros me disseram? Universo, o que eu posso ser ou fazer diferente hoje para mudar minha situação? Universo, quais escolhas e possibilidades posso explorar agora para criar uma realidade mais expansiva? Universo, se eu não tivesse medo, o que eu escolheria criar ou ser? Universo, cria uma mágica na minha vida hoje, por favor? Universo, como pode melhorar? Você pode ser mais rápido, por favor? Universo, eu sou um ser infinito, criando infinitas possibilidades. Universo, eu escolho ser totalmente eu, sem julgamento algum. Universo, eu estou disposta a receber tudo o que o universo tem para me oferecer. Universo, eu sou criadora da minha própria realidade. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, o que eu escolho criar hoje? Universo, o que é verdade para mim, além do que os outros me disseram? Universo, o que eu posso ser ou fazer diferente hoje para mudar minha situação? Universo, quais escolhas e possibilidades posso explorar agora para criar uma realidade mais expansiva? Universo, se eu não tivesse medo, o que eu escolheria criar ou ser? Universo, cria uma mágica na minha vida hoje, por favor? Universo, como pode melhorar? Você pode ser mais rápido, por favor? Um, dois, 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 um